Aqui na cidade de Caicó, região Ceridó do Rio Grande do Norte, vai começar a Festa do Rosário. E a nossa reportagem conversa com o Parco de Santana, padre Alcivanta Deus. Ele detalha agora todas as informações sobre a Festa do Rosário 2019, aqui na cidade de Caicó. A Festa do Rosário, como nós sabemos, é uma das festas mais importantes do calendário religioso do Ceridó. E em Caicó, ela ganha cada vez mais um valor de modo especial, por causa da religiosidade e da participação da Irmandade dos Negros do Rosário. Então, como nós fazemos a cada ano, a programação religiosa acontece normalmente, com as processões, novenas, missas e também a parte cultural. Esse ano, nós temos essa visão da Prefeitura na dimensão social, incrementando mais aquilo que é possível dentro do contexto da Festa do Rosário. Acontecerá um momento cultural no Coreto, na ilha. Também haverá, se não me engano, um congresso de turismo, uma feira de ciência feita pelo IFRN também, na ilha de Santana. Ou seja, então, tudo está colaborando para que a festa possa ter uma maior visibilidade. Então, nós estamos nessa expectativa de iniciarmos a festa com a programação religiosa, que é o coração da festa. A programação social, assim, favorecendo também a participação dos fiéis do Pavilhão Cultural do Rosário. Começa dia 17 e vai até o dia 27. Então, começando nesta quinta-feira, às 19h, teremos a passeata de abertura, saindo da Catedral. E, em seguida, ao chegarmos ao Santuário do Rosário, temos a celebração da Santa Missa. E, na sexta-feira, primeira novena, até o dia 26 e 27, Missa Solene, processão de encerramento da nossa festa. Padre, a Prefeitura fala em uma revitalização da festa. Você acha que se criou um novo gás com esse interesse do poder público? É, eu creio que sim. Essa festa, ela já era bastante movimentada anteriormente, em tempos passados. As pessoas relembram muito bem que era uma festa muito movimentada, realmente movimentava a cidade de Caicó, era muito badalada. E, depois, ela entrou num certo declínio, eu digo, na dimensão social, porque a dimensão religiosa, ela continuou com a mesma tônica de sempre, porque é uma participação muito maciça. As pessoas recordam-se de momentos culturais que aconteceram realmente ao longo desse tempo de festa do Rosário. E, hoje, há uma retomada um pouco pela parte da Prefeitura, na sua dimensão turística, de revitalizar, de dar maior visibilidade. Então, com certeza, esses momentos, eles também contribuem para que a festa possa também ter essa maior visibilidade. Quem é mais antiga? A festa de Santana ou a festa do Rosário? Eu acredito que seja a festa de Santana, até mesmo pelo tempo que ela já exige, pelo tempo da devoção à Santana, para ter uma ideia, a paróquia é de 1748. Então, já são quase 300 anos só de paróquia. O Rosário também é uma tradição secular, mas eu creio que seja uma festa mais nova do que a própria festa de Santana. Mas a tradição dos negros do Rosário é uma tradição que é muito especial na cultura do Brasil, na cultura religiosa do Brasil. Há muitas Irmandades do Rosário ainda, por aí afora, espalhadas, que vêm exatamente do momento em que se vivia no Brasil a escravidão, e os negros, vindo de uma cultura africana, com os seus ritos, chegando no Brasil. E vendo o país que era praticamente todo católico, então, nos engenhos, nas fazendas de cana-de-açúcar, esse povo foi motivado a cultuar a fé católica. E assim viram Nossa Senhora do Rosário como essa identificação para eles viverem essa fé. É por isso que surgiram as Irmandades do Rosário, dos negros do Rosário, toda aquela tradição, aquela cultura, a dança que eles empreendem. Então, ou seja, há também uma história secular da festa do Rosário no âmbito de Brasil e também aqui do Seridó. Padre Silva, a Igreja do Rosário preparada já para receber os fiéis e, claro, todo o povo da festa do Rosário. Sim, com certeza. Sempre há um cuidado muito especial nessa preparação, as reuniões que antecedem a festa para programar a parte religiosa, a parte social. Então, a Igreja do Rosário já está preparada, já está de braços abertos, a portas abertas para acolher os peregrinos, os visitantes, os devós da Virgem do Rosário. Conte sempre com a gente, mais alguma coisa, fique à vontade em relação a essa festa. Apenas agradecer mais uma vez a TV União pela participação, pelo espaço que nos dá. E aproveitar, quem está nos assistindo, para convidar para vir a Caicó, para estar em Caicó nesse período de 17 a 27 de outubro.